Olha só, vamos ver aí como foi no último sábado o eclipse que foi visto em boa parte aqui do Nordeste. Os teresineses puderam observar não o anel de fogo conhecido, mas vamos ver como é que foi, foram os registros desse eclipse no último sábado. Milhões de observadores nos Estados Unidos testemunharam neste sábado um eclipse anular do Sol, com seu característico anel de fogo, enquanto atravessava o céu do continente americano. Na sequência, o eclipse pôde ser visto no México e em países da América Central e do Sul, passando por locais como Colômbia e o norte do Brasil. Nos Estados Unidos, o eclipse ficou visível pouco depois das nove horas locais no estado do Oregon, sobre a costa do Pacífico, e atravessou o país de noroeste a sul, até aparecer quase meia hora depois, nos céus do sul do Texas. O eclipse anular acontece quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, no ponto mais afastado de sua órbita em torno de nosso planeta. Por estar tão distante, não cobre por completo o Sol, o que cria um efeito de anel de fogo laranja. A NASA recomendou ao público que tomasse medidas preventivas e utilizasse lentes de visão solar, nunca lentes de Sol regulares, para preservar a visão. Um eclipse total vai acontecer em abril de 2024. O seguinte ocorrerá apenas em 2044, enquanto um novo eclipse anular está previsto para 2046. Outro eclipse total também será visível da Espanha em agosto de 2026. São belas as imagens registradas no Brasil. A gente tem aí uma sequência que a produção separou do eclipse do último sábado. Aqui em Teresina, por exemplo, os observadores puderam contemplar ali pelo menos uma cobertura de 80% a 82% do Sol. Deu para escurecer ali no finalzinho da tarde. Os pássaros até se movimentaram um pouco quando viram um pouco da escuridão chegando um pouco mais cedo. Na região de Oeiras, por exemplo, foi possível, em parte, observar o chamado anel de fogo. Porque teve registro de chuva, então naquela cidade o céu ficou um pouco encoberto. Inclusive, a gente viu fotógrafos que estavam na cidade para fazer o registro desse eclipse. E acabaram tendo aí a expectativa frustrada por conta de uma chuva inesperada que caiu exatamente durante o horário do eclipse. Então, vamos lá. Vamos lá.